Assim tu me tocas, tu eu toco Me toca no tema, Jesus Veste uma trocada, tu no branco me aprendi Parejo uma imposta, me diz bem-vinda Aceito pra pensar, obrigado pelo convite Hoje não chega no fim, povo me desliga Mas não vale a ideia, pega-me o fogo Já se conheço moço, não vou ficar como moço Rebora-me o fogo, não vou ficar Rebora-me o fogo